Ele nasceu como um projeto, fruto de uma parceria do Ministério Público do Trabalho e da Universidade Federal da Bahia pela Faculdade de Economia, isso pela UFBA e no Ministério Público do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso. E o projeto nasceu para pesquisa e extensão, então a primeira fase do projeto consistiu na pesquisa do rumo de vida das pessoas que foram resgatadas, foram vítimas de escravidão contemporânea e o que aconteceu com elas no pós-resgate. E as que não foram atendidas pelos projetos respectivos, Bahia e Mato Grosso, e as que foram, o que aconteceu, a pesquisa aliada a outras pesquisas já existentes sobre o perfil das vítimas de trabalho escravo no Brasil, chegou mais uma vez à conclusão de que o perfil é rural mesmo, o perfil é a afinidade, a ligação estreita e direta com o meio rural. Então os resgates ocorreram no meio rural, a grande maioria deles, as pessoas são oriundas também do meio rural, ainda que de outros locais, e elas têm aptidão para o meio rural. Além da constatação da ligação com o meio rural, que a pesquisa do projeto de depois resgate na fase não teve, a outra constatação foi de que, até então, os projetos eles visavam a capacitação das pessoas para a inserção no mercado formal do trabalho, mas o que acontecia, e aí os projetos eles brigavam por vagas nas empresas, mais ou menos esse perfil, e com o pensamento de que uma vez passando por qualificação profissional, essas pessoas teriam melhores chances, condições melhores de reinserção no mercado de trabalho. Só que o que a constatação que o projeto, a pesquisa chegou, é de que não houve essa melhora, nem no tempo de empregabilidade, nem no valor salarial, e também nas funções exercidas, que eram muitas vezes bem parecidas, ou até as mesmas funções exercidas antes das ações, das qualificações. Com muita felicidade, a gente percebe a motivação das pessoas, porque existe, eu mesma já escutei até de outros agentes públicos, que reforma agrária é uma questão ultrapassada, agentes públicos do sistema de justiça, inclusive, que reforma agrária é uma questão ultrapassada no nosso Brasil, mas eu não é. E aí, nas entrevistas com os trabalhadores e trabalhadoras, isso veio à tona de uma forma mais intensa até do que eu esperava, honestamente, porque as pessoas querem muito a sua própria terra para poder plantar e viver ali, próximos, mobilizando aquela estrutura. E aí vem o terceiro ponto, porque existe a movimentação da economia do local, e isso é interessante para a economia como um todo, mas principalmente para aquela estrutura local que não tem fonte de geração de renda mesmo. Então, é, e aí mobiliza, e isso mobiliza a economia diretamente, mas outras estruturas. Então, uma vez que as pessoas consigam se fixar naqueles locais, elas conseguem mobilizar, atrair, construir, estruturar, promover, enfim, outras coisas, né? Escolas, creches, mobilizar a melhoria dos serviços de saúde, estradas, rede de energia, enfim, garantir infraestrutura diferenciada ou diferente da que tem hoje nesses locais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL